E aí galera, meu amigo de hoje aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft Sobrevivência E bora continuar né galera, se você não assistiu o episódio anterior, que saiu hoje mais cedo aqui no canal É o primeiro link na descrição e bora lá, seguinte, o que a gente vai estar fazendo nesse episódio aqui galera Vamos construir lá em cima a casa dos cães, então né, vamos construir lá de uma vez Para isso nós precisaremos de eucalipto e também de tijolos Tijolos, eu não lembro se eu tenho, vixi, peraí, deixei o bote ali embaixo, peraí Só eu mesmo para descer tudo e pegar um bote né velho Seguinte galera, eu não sei se eu tenho argila lá na nossa sala de baús, na nossa casa Então, primeiro eu vou ver né, se não tiver nós teremos que pegar e por aqui eu acho que não terá mais nada Porque da última vez eu tirei quase tudo Sendo assim, teremos que ir procurar isso em outro lugar Caraca, boa, partiu Muito bem, se eu tiver, estará por aqui É, isso daqui a pouco, opa, já começou a melhorar Mas argila mesmo, aparentemente eu não tenho Ou será que ela está aqui? Ou então aqui, 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 ali Não, é, eu não tenho Bom, eu precisarei mais de escadas de tijolos Deixa eu ver quantas eu consigo fazer aqui Doze, eu vou precisar de bem mais Vinte e quatro, vinte e oito Bom, vamos tentar fazer com vinte e oito Se eu precisar de mais eu vou atrás né Ahn, opa, aqui é baú com armadilho Bom, madeira de eucalipto É o nosso próximo item E pelo que eu estou vendo aqui, não tem nada Ou seja, bora atrás de eucalipto Olha só galera, eu estava pensando aqui Em qual será a nossa próxima construção Depois que nós terminarmos De fazer lá a casa e a base dos cães E também terminar a moção dos espíritos Se eu vou fazer o túnel O túnel debaixo da água Até a farm XP né O túnel que terá como meio de locomoção lá embaixo Os trilhos e o carrinho Ou se eu vou fazer a casa doce né Eu acho que eu deveria fazer o seguinte Como essas construções demandam um pouco de tempo né Para não ficar os vídeos monótonos A gente fazendo a mesma coisa Eu pensei em nós construirmos todas elas ao mesmo tempo Ou seja, iniciar por exemplo O túnel lá Aí em um vídeo eu faço o túnel E depois a gente No próximo episódio a gente inicia a casa doce E depois a gente volta para o túnel Depois a casa doce Depois a moção dos inscritos E assim a gente vai indo né Para os vídeos não ficarem monótonos E a gente fazendo uma coisa somente Eu acho que assim Logicamente seria mais dinâmico E mais interessante né Porque quem quer ver mais a moção dos inscritos Não vai precisar esperar toda a outra construção E vice-versa com as outras né Então eu acho que este método seria O mais acertado a se escolher para fazer né Deixe nos comentários o que vocês acham Se essa ideia é boa ou não Muito bem Quase um pack já De eucalipto Eu acho que Vou pegar uns Ah não Um pack já será suficiente Então quase lá já Depois a gente Quando terminar aqui a gente continua Ok galera então Até daqui a pouco É o seguinte galera Estou precisando de um pouco de XP Então eu já sei onde eu vou tirar Olha só Já aproveito e pego bastante couro E aqui a gente está sempre precisando né Boa Caraca velho Depois teremos que ir para o galinheiro ali também Porque Está lotado lá E já está pesando Depois a gente passa na frente Boa 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 E ainda bem Tínhamos espaço para todas Caraca Agora tem as galinhas ainda Nossa tem uma intrusa ali Boa Eu teria que ter uma semente aqui Para atrair todas elas Para um lugar só Aí eu dar uma espadada só E acabo com todas Boa Boa Muito bem Legal Opa XP lá perdido Será que a gente quer ver Opa Olha ali ó O que tinha ficado Tudo para você Eita não quer mais Vou guardar esse couro Aqui Boa Ótimo Caraca Olha só o tanto de flecha que nós temos E a gente consegue fazer bem mais Com todo esse Sykes né E toda Essas pinas que nós temos aqui E stick Nós conseguiríamos Carvalho escuro Carvalho escuro Isso até aqui Eu vou fazer Pera aí Vamos fazer só para a gente ver Fazer três packs Deixa eu pegar três packs Aqui de Um, dois, três Deixa eu ver se consigo fazer Três packs De Gravetos Eu acho que eu consigo Pera aí Boa Eu não lembro que Eu não lembro quantos Opa Coloquei tudo errado Há quatro Cada um desses Dá quatro Flashes Caraca Quatro packs Aí Nossa Mais quatro Aqui Eu não sei Por que eu estou fazendo isso Estou fazendo só Por fazer mesmo Beleza Show de bola Agora eu vou guardar Essas faixas Eu vou entulhar Tudo aí Legal Agora eu vou entulhar Essas flechas Caraca Eu não posso esquecer De ficar Uma comigo Senão nosso arco Não vai funcionar Aqui Boa Show né galera Muito da hora Eu quero fazer Flechas encantadas ainda Para a gente Ter flechas encantadas Fica muito da hora Aquela Flecha espectral Que fica Que deixa Os mobs Aquela Aquela listra Amarela Em volta deles Parece que eles estão Fusforescentes Muito bem galera Partindo para a construção O que a gente vai fazer Eu vou começar Tirando Uma camada Aqui em cima Desses blocos Boa Porque a gente vai Fazer o chão O asfalho Aqui Da casa Dos cães Com o eucalipto Que está Exatamente Aqui Vamos deixar Aberto Somente A passagem Ali Onde Ficará É A escada E também Outra aqui Para saltar Ok E lógico Que a gente vai Colocar o sapão Em cima Das duas Inclusive Eu já posso Até fazê-lo Eu vou Descartar Uma aqui Porque está Vendo que vai Ficar errado Boa Dois Perfeito Opa Boa E outro aqui Perfeito Também E agora O que a gente vai Fazer galera Vou pegar O eucalipto Vou fazer escadas Ok Já é o suficiente Vou colocar aqui Uma Duas E três Uma Duas E três Vamos juntar Isso daqui Fazer um telhadinho Deste jeito As escadas A gente vai Colocá-las Exatamente Aqui Ali E aqui Ok Ok Feito isso Trazer Para trás Vamos fechar Lógico Que isso daqui É uma Casa de cachorro Somente É De mentira Só para enganar Mas Caberão Os lobos Aqui dentro Do mesmo jeito Caso você queira Colocá-los Ok Desse jeito Agora a gente vai trabalhar Com os tijolos Eu acho que eu vou precisar De mais Boa É Vamos precisar De mais Olha como está ficando Eu acho que Espera aí Vamos fazer uma correção Isso daqui Vai ficar melhor Aqui Boa É Ficou melhor Ali em cima A gente fecha Vamos colocar a tocha Lá E outra aqui Ok Ah Ficou legal Opa Realmente Bom Agora a gente precisa De tijolos Galera Para a gente terminar Essa partezinha Aqui E também Deixa eu colocar Aqui A gente precisa De outras Coisas Por exemplo Folhagens Essas coisas Quero fazer janelas Aqui né Para ficar Uma coisa boa Eu vou usar o vidro Mesmo Cinza Show Show E show Bom Vou procurar Agora A argila Galera Não partiu Vamos ver Seria bom ter A elytra Agora a gente Seria muito rápido Vixe Vai ser meio Complicado Complicado Mas Não impossível Boa Ai não Essa pá Que tá que suave Bom Depois eu Eu quebro Contra a pá Boa 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 Pra cá Tinha visto mais Aqui ó Show de bola Eita Bugou alguma coisa aqui Olha aí Beleza Opa Mais aqui Isso aqui já será o suficiente Beleza galera Consegui já o suficiente Mais de um pack Eu acho que A gente vai conseguir Terminar agora Muito bem Minha outra pá Isso tá lá embaixo Eu já vou testar Isso daqui Uou Da hora hein Realmente Cadê minha outra pá Aqui Boa Já que eu estou aqui embaixo Não vou subir novamente Muito bem E bora lá Caraca Da hora E Ué Cadê o carvão Ah tá aqui Bom Temos que esperar Isso aí ficar pronto Agora né Fazer o que Vamos esperar Seguinte galera Terei que fazer uma reforma Aqui ó Da seguinte forma Colocar mais um Pra frente Porque a escadinha ali Tava atrapalhando Para Subir Subir essa parte Aqui ó Tipo agora Aí Agora sim Olha só Sem Problemas Boa É Bom Eu vou ter que Pegar O ferro Pra gente fazer Um funil E um sistema De Um sistema De fornais Mais rápido Para Queimar A argila Se liga galera Olha só como tá ficando de longe Cara Muito legal né Olha pra baixo Ali na água Nossa Ficou muito da hora Essa construção aqui Bora descer Do Uou Boa Tá Ahn Eu preciso De baú Acho que eu não vou ter não Fazer aqui dois Pra gente fazer os funis Boa Pera O ferro Legal Agora eu preciso de dois baús normais Aqui E outro E mais Aqui Ok Ahn Vou fazer assim ó Hum Pera aí Tenho que colocar um aqui E outro aqui atrás Aqui eu coloco o baú E aqui em cima outro baú Aqui assim eu vou colocar todas as argilas Agora eu preciso de carvão Me dá esse aqui Põe esse aqui ali Legal Ahn Agora é só a gente esperar Ok Aqui vai ser jogado pra lá Ué Porque já não Já não está indo Ah Tá Pera aí Eu errei aqui Isso daqui tem que ficar assim ó Boa E Ah tá Acho que quando eu encher aqui Vai ir pra lá Só depois que encher Ou não Na verdade não era pra isso acontecer Mas Tá estranho Ah Eu acho que eu já sei Ah Teria que distribuir isso daqui Boa Isso daqui também Felizmente Ah Deixa eu guardar umas coisas aqui Tá 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 ok Tem que ser assim ó Boa Aí E aí Opa Aqui Todo Todo Toda argila Aqui E aqui Legal Agora sim eu acho que vai dar certo Vamos ver É realmente né Se não der certo Tá louco Perfeito então galera Somente Precisamos esperar agora então Vamos esperar a turzinha queimar E com a terminagem de volta E continua Muito bem galera Eu acho que já temos o suficiente aqui Caraca Chão de bola hein Olha aí Boa Vamos fazer mais Tijolos Boa Boa Aqui Tá ok 20 24 Escadas Acho que isso daqui a gente vai conseguir terminar lá em cima hein Vamos ver Muito bem Deixa eu pegar isso daqui Boa Boa Caraca Caraca certinho aqui ó Mas acho que vou precisar de mais Lages ainda Porque Temos A parte dos fundos aqui ainda ó E também Esse detalhe aqui ó Por fora E ainda Seria bom a gente ter A escada invertida aí embaixo Dela Bom Vou tentar fazer assim ó Beleza Beleza Bom Acho que tá bom assim né Caraca ficou grande Essa caixa de cachorro aqui hein Ficou grande Pera aí Deixa eu fazer mais aqui Nem tinha visto que eu tinha mais daqui ó Vixe Só deu mais um Aliás Mais quatro Eu coloco aqui Boa Olha Aqui ficou show Só falta essa parte aqui daí Eu vou voltar lá em casa rapidão galera Pegar alguns É Itens decorativos Por exemplo Vaz de flor Folhas Árvores Tudo mais Pra gente Fazer a decoração ali Rapidão Ok Partiu lá então Muito bem Teremos que pegar as folhas galera Porque lá não tinha mais nada Então eu vou tirar daqui Acho que isso não vai ser da suficiente Afinal a gente não vai precisar de muito É Realmente Isso aqui já Já Será É o suficiente pra gente Então Vamos lá Essa chuva chata Não tá parando Cara Eu normalmente curto chuva Só que agora ela tá bem chata Bom Vou aproveitar pra fazer Lágico isso daqui Pra gente terminar A parte de cima Que faltou ali Tinha ficado bem estranho né Aqui Boa E ali Ótimo Ok Tirar essa Crafting table daqui Tá Eu precisei colocar folhas Aqui E aqui ó E daí meu lado de fora Desse jeito É Acho que pode ser contornando a casa né Aí É assim Ficou show Ah galera Andesito polido Aqui em volta Vai ficar muito show Se a gente colocar Então vamos lá pegar Eu vou colocar essas tochas Em volta da casinha E daí a gente tira Aqui de cima do gramado né Ok Legal Vou lá pegar o andesito polido Eu já aproveito também E aí Reformo As nossas varas de pesca Que no episódio anterior Chamei de arco Eu vou colocar Aliás Eu acho que a gente vai conseguir pescar Muitas coisas boas ainda Com aquela vara Então é bom a gente Tê-la conosco sempre né Galera Aí sobe um tempinho Por exemplo ali Que nós tínhamos que esperar A argila queimar A gente poderia ter ficado pescando né Aqui Boa Caraca Só reformou isso velho E usou todo nosso XP Nossa Boa Eu não tenho muito andesito Na verdade eu tenho bastante Só que é pouco Se é que vocês me entendem Tá Eu vou utilizar isso daqui Vou transformar em andesito polido Boa Aí Agora sim eu acho que Tá de boas E olha só como ficou a vara Sorte no mar 2 Isca 3 Inquebrável 3 Caraca hein Será que é possível pescar Elytra? Uma vara de pesca desse jeito? Imagina Nossa Oh Mas é que não ficou muito louco cara Casinha ali E lá embaixo O tamanho daquela Fortaleza Bom Deixa eu fazer um teste Vou pescar só uma vez Só pra ver Que a gente vai pegar E lá vai Ah Fala sério Não valeu Peraí Mais uma tentativa E lá vem Um baiacu Ah Tá de boas Maravilha hein Vou girar Eu acho que uma camada Aqui em volta Primeiro Só pra gente fazer um teste Muito bem Pego a desíduo polido Muito bem Olha aí Como que ficou Ah Vou passar aqui na frente também Mais uma vez Ó Desse jeito E nas laterais também Beleza Caraca ficou muito bonito hein Show de bola Vamos descer lá Pra gente Pegar mais Tijolos Porque faltou lá em cima ainda A gente terminou a parte E aqui embaixo Eu vou plantar algumas árvores Vou plantar uma aqui Bora Show Vou plantar mais outra aqui Beleza Caraca Essa é de copa grande Caraca Ficou muito da hora Duas árvores Aqui embaixo Lá em cima Eu vou plantar também né Ficaria da hora E aqui eu vou fazer mais tijolos Pra gente Ter Como terminar lá em cima Tá Boa Vou pegar mais um pouco aqui Pra gente fazer É Um vaso de flor Boa Ah Eu só vou colocar no baú Aqui as coisas que a gente não vai estar ocupando mais Que são essas coisas aqui Não pelo Pelo menos agora né Tá Deixa eu pegar uma mudinha Aqui Pra gente colocar lá em cima Não na verdade eu não vou colocar nenhuma mudinha Eu vou deixar como se fosse Ah Uma vasilha de beber água né Para os Cães Então tá de boas Quase lá Ah Eu vou deixar Aqui E aqui E aqui Onde faltou Antes Aqui E aqui Boa Onde é que tá minha cama velho Eu vou dormir porque Né Essa chuva ninguém merece Muito bem então Eu acho que Está pronto galera Mais uma parte Fizemos aqui em cima E no próximo episódio A gente continua Que vai ser ainda hoje Eu acredito Beleza Valeu então galera Muito obrigado por assistir Espero que tenham curtido E no próximo vídeo a gente continua Não esqueça de apoiar com o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar com seus amigos Ok Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo